E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Brenner, eu sou analista de risco aqui do PicPay e hoje eu vou falar um pouquinho melhor sobre solicitação de documentos. Às vezes, no processo de validação de conta, nós solicitamos alguns documentos. Isso serve para nos conhecermos melhor e garantir a sua segurança. Para enviar, é muito simples. Toque na taja vermelha e verifique quais documentos nós estamos solicitando. Geralmente, há uma foto do seu documento de identificação, uma selfie segurando esse documento e uma fatura de algum cartão de crédito vinculado à sua conta. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e até a próxima!